Você tá cansado de usar cremes que prometem definição, mas que deixam os cabelos definidos apenas no dia e no outro dia quando você acorda já não tem cacho nenhum? Fique tranquilo, no vídeo de hoje eu vou mostrar um creme que deixa o cabelo definido tanto no dia que você lava quanto no outro dia também. Se você quer saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Mas Nayara, me conta que creme milagroso é esse? Bom, na verdade não é um creme milagroso, mas é um creme que cumpre o que promete, que é esse aqui. Da Icas, é o iCachos, ele é um ativador de cachos. Eu recebi esse creme na Professional Fair esse ano e desde então eu venho usando. E gente, eu tô amando esse creme. Eu vou ler pra vocês o que a marca promete e vou falar as minhas considerações sobre ele. Segundo a marca, o ativador de cachos e cachos é indicado para cabelos ondulados a crespos. Sua fórmula leve foi especialmente desenvolvida com uma combinação de óleos altamente nutritivos e emolientes que protegem os fios contra o ressecamento, nutrem profundamente a fibra capilar, disciplinam e controlam o frizz proporcionando o brilho máximo aos cachos. Toda a linha e cachos é liberada para as rotinas de no-pull e low-pull por não conter petrolatros e silicones insolúveis e ser livre de derivados. Bom, quais foram as minhas considerações? Gente, confesso que esse é o melhor ativador que eu já usei até hoje. De todos que eu usei, esse tá sendo o meu preferido. Esse creme, ele possui uma fórmula leve que não pesa os fios. Eu posso aplicar o quanto for, que os fios não ficam pesados, não ficam com aspecto de opaco, com aspecto de oleoso. Ele deixa o cabelo super definido e não é só no dia, gente. Eu durmo, eu passo o day after e o cabelo continua definido. Claro, ele não continua perfeito igual no primeiro dia. Mas no segundo dia, o máximo que eu faço é dar uma molhadinha e aplicar mais um pouquinho dele. Normalmente, na maioria das vezes, eu não molho o cabelo, não aplico de novo. O que eu faço é dar uma separada, porque eu embolo um pouquinho, faço uma definiçãozinha assim com o dedo, uma amassadinha e só, gente. O cabelo continua definido. Outro ponto positivo é que o cabelo fica muito leve, fica muito sedoso. Além da definição, ele deixa um brilho no cabelo, olha. Você pode ver, fica um brilho e fica bem levinho. Você não vê, porque tem creme que às vezes deixa o cabelo muito definido e ele junta muitos fios. Então, fica três cachos. Esse não, ele deixa o cabelo solto, bem soltinho, bem leve e definido, que é o melhor. Então, eu tava olhando a faixa de preço dele. É em média de 30 a 50 reais. Não acho que é caro, porque ele rende muito. Ele tem 500ml e eu tô usando, gente, já tem alguns meses eu usei isso aqui dele, ó. Ainda falta isso aqui tudo. Ou seja, ele rende pra caramba. Você não precisa aplicar muito, porque ele já deixa o cabelo definido. Você passa um pouco e ele já define, né? Você amassa assim e ele define o cabelo. Então, você não vai ter desperdício com esse creme. Eu recomendo, gente. Foi o melhor que eu já usei até hoje, porque o meu cabelo é muito fino, então qualquer creme pesa. E esse, gente, nunca pesou o meu cabelo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários. Você já conhece essa marca? Já conhece esse ativador? Qual outro ativador você tem pra indicar? Você que é ondulada? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima resenha. Tchau. 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 Tchau, tchau.